Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o deputado federal Júlio Lopes como parte das programações do Fórum de Competitividade de 2024 realizado nesta terça-feira em Brasília. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Eu que lhe agradeço, Guilherme. É uma honra estar aqui no Poder 360. Então, vamos começar essa nossa conversa falando sobre uma lei da qual o senhor é o autor, que é a que transformou o CPF na identificação única em todo o território nacional. Apesar de já ser uma lei, essa ainda não é uma realidade. Por quê? Já que nós estamos falando de digitalização, a minha lei é absolutamente fundamental para que a gente tenha uma base única de dados, que a gente tenha um indexador único. E eu tenho dito que o país só vai avançar em termos digitais, em termos de cidadania e de burocratização no momento em que o cidadão for o centro de ação. O cidadão será o centro de ação quando e somente quando o CPF for o único número do brasileiro. Porque todas as repartições, entidades, organismos têm que acabar com qualquer outro cadastro, com qualquer outro registro para que valha o cadastro do CPF, aquele que individualiza o cidadão, aquele que faz com que o cidadão seja único, porque ele é conferido ao cidadão na data do seu nascimento e ele acompanha o cidadão até a sua morte, quando então esse número se erradica. Por isso ele é tão confiável. Eu quero dizer a você que quem criou, na realidade, o número do CPF como número único, foi a sociedade brasileira que elegeu esse número para fazer as suas transações mercantilas, as suas transações comerciais, para usar esse número para identificar acesso na entrada de edifícios, na entrada de repartições públicas, enfim. Só que, lamentavelmente, muitos órgãos, e o Ministério da Saúde principalmente, insiste em continuar contrariando a lei o número do SUS, que é um número desorganizador, que é um número que contribui para fraudes no setor, que é um número que tem 360 milhões de registros no Ministério da Saúde. Por óbvio, se nós somos 210 milhões de brasileiros, 154 milhões de brasileiros adultos, nós não podemos ter 360 milhões de registros. Esses registros só servem para atrapalhar o Brasil, atrapalhar o próprio SUS, criar formas de nós termos evasão de recursos, evasão de dinheiro público. E eu tenho insistido muito nisso, porque prevarica a ministra e o governo, quando não adotam uma lei que está em vigor desde 2017, e que depois foi reforçada pelo general Polterner, que, mais uma vez, disse que não há possibilidade de ter no Brasil qualquer outro registro público, ou relatório público, ou relação de cadastro, que não seja aquele feito com base no CPF. Parte do seu trabalho como deputado é justamente cobrar, ficar em cima das ações do Executivo. O que o governo te diz quando o senhor cobre o governo para adotar o CPF dentro do Executivo como um número único? Olha, o que o governo diz não é aceitável. E por isso mesmo eu já tive no ministro Bruno Dantas, no Tribunal de Contas da União, mostrando que o governo prevarica quando não cumpre a lei. Porque se o Congresso existe, e se nós fazemos as leis, e elas são aprovadas e sancionadas pelo Presidente da República, porque, veja bem, essa lei foi sancionada e ela não foi vetada. Portanto, ela está em plena vigor, e ela já foi, inclusive, regulamentada várias vezes. O próprio ex-ministro da Saúde, o Quiroga, no dia 21 de setembro de 21, ele exarou um decreto, que é um provimento interno do Ministério, determinando que se desse fim ao número do SUS e que, a partir daquele momento, o único número da Saúde fosse o CPF. Eu acreditei até que fosse funcionar. Lamentavelmente, a burocracia e os interesses mais diversos prevalecem e a gente não consegue instituir. Portanto, é uma luta, eu continuo nessa luta, eu estou há cinco mandatos, tentando fazer prevalecer o sistema de identidade do Brasil, por uma só razão. Sem um sistema de identidade confiável, nós não temos a organização da base de dados necessária e suficiente para fazer do Brasil um país digital. Nós construímos o melhor e maior sistema de governo digital do mundo, um dos melhores, que é o brasil.com.br, e que a gente tem lá 5 mil serviços públicos. Portanto, eu, durante a administração, o Quiroga, eu, inclusive, consegui, durante a pandemia, que toda vacinação no Brasil, em função do seu custo, fosse feita, endereçada ao CPF. Olha como é uma coisa louca que a gente não entende. Então, você, Guilherme, se você acessar hoje o iguato.com.br, você vai ver lá que o Guilherme tomou a vacina tal, assim, assim, no dia tal, a vacina foi aplicada pelo assistente, assim, 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 o tipo, a marca, o dia, se você tomou três vezes, um ou quatro, enfim, qualquer incidente que tenha ocorrido no processo de vacinação, está lá naquele registro. Igualzinho a você, tem 154 milhões de brasileiros que sabem tudo sobre o seu sistema de vacinação. Agora, eu tenho, por exemplo, um rapaz que é o meu chefe de escritório no Rio de Janeiro, que se chama Gabriel Leconier. A filha dele tomou um remédio de uma doença raríssima, esse remédio foi em dose única, seis milhões de reais custou aquele remédio. O remédio foi dado por uma receita analógica, foi aplicado, a menina está se recuperando bem, graças a Deus, mas o Ministério da Saúde não tem nenhum controle, não tem o CPF, não tem nada sobre esse dado. Ou seja, seis milhões de reais de dinheiro público foram gastos e não há controle sobre esse gasto, sobre esse investimento. Não há monitoramento, não há monitoramento, e não há monitoramento sobre milhões e milhões de receitas médicas que continuam a ser analógicas. Eu quero dizer, você que está assistindo o Poder 360, e peço o apoio do Poder 360 aqui, eu tenho uma lei que torna obrigatório que todo ato de governo seja um ato digital, porque o ato digital, ele não some, ele não desaparece. Você pode anulá-lo, mas ele vai ficar lá, ele vai ficar registrado. Hoje, como o governo trabalha analogicamente, qualquer pessoa pega uma receita de milhões de reais, milhares de reais, analógica, escrita com um garrancho de um médico, com uma assinatura que não é verificada, e retira do seu cofre, do meu cofre, da sua carteira, milhares de reais, sem controle público nenhum. Isso é inaceitável, isso não pode continuar. Como tem que ser feito? Simples. Usar o igual.com.br, em que todos os médicos brasileiros, eu falo essas coisas, eu fico até atônico, porque não dá para compreender. Nós temos lá todos os médicos brasileiros, vou repetir, todos os médicos brasileiros têm dupla certificação digital. O que é a dupla certificação digital? Todos eles estão identificados com a face e estão identificados com os dedos. São mais de milhões de médicos, todos com registro. Então, não é difícil o Ministério da Saúde fazer uma portaria dizendo o seguinte, todos os médicos que fizeram uma receita para uso público e para gastar dinheiro público com a receita ao Farmácia Brasil, devem ser feitos com assinatura digital e de forma digital. Ou seja, escreve o texto digitalmente e assina digitalmente pelo igual.com.br. Sabe por quê? Porque aí o senhor, a senhora, eu, o Guilherme, todo mundo vai poder conferir se essa medicação foi dada para o senhor mesmo ou se ela foi retirada do Ministério da Saúde para ser revendida, como hoje tem um mercado ilegal enorme, que todo mundo sabe dos remédios caríssimos que são tirados do Ministério da Saúde para serem revendidos. Vão para as prefeituras e nas prefeituras somem, não são aplicados ao cidadão e o cidadão não tem como reclamar, porque ele não sabe o número do SUS. Ele não sabe e não vai saber, porque o número do SUS são vários, são inadequados, são ineficientes. Então, o Guilherme, quando vai ao médico, ele sabe o seu CPF, mas ele não sabe o número do SUS. Então, ele sabe que ele tomou aquele remédio, mas ele não tem como registrar que aquele remédio foi dado a ele ou aplicado nele. Isso é um absurdo completo e o Poder 360 pode me ajudar a lutar para que a gente acabe com esse absurdo. Eu entreguei ao governo, logo no início do governo, algo que eu fiz, junto com o governo anterior, pelo Ministério da Fazenda e o Ministério da Saúde, que é um processo chamado Farmácia Brasil, em que a gente digitalizou todos os remédios públicos brasileiros que estão à disposição do consumidor brasileiro. Esses remédios, na palma da mão do cidadão, podem ser ministrados, controlados, por um sistema feito pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Fazenda. Até hoje, o Ministério da Saúde não teve a competência de botar esse sistema no ar, nem de forma experimental. Eu já fui lá umas dez vezes dizer, pelo amor de Deus, coloquem o sistema de forma experimental. Digam que é experimental, porque eles dizem, ah, mas o sistema tem problema, o sistema pode dar problema. Não tem problema nenhum. Foi feito pelo próprio Ministério da Saúde e pelo Ministério da Fazenda. O único problema é que foi feito no governo passado. Agora, pode funcionar e vai funcionar para o bem do Brasil, para o bem do brasileiro, pelo bem de você que está em casa. Por favor, Guilherme, o seu poder é 60 e 60. Denunciem isso, porque isso é uma prática lesiva ao interesse do contribuinte e ao interesse do cidadão. O Anastasia, que hoje é ministro do Tribunal de Contas, conselheiro lá, ele foi o presidente da Comissão de Digitalização, em que eu participei e criei todas essas leis, enfim. E ele criou em Minas, quando era governador, um negócio que é muito interessante, que é um negócio chamado conta-cidadão. O que é conta-cidadão? É quando você vai num serviço público médico, seja numa UPA, seja num atendimento de emergência, ou numa operação mais complexa, dá o direito do cidadão de avaliar se ele tomou realmente aqueles remédios, se aqueles procedimentos foram feitos para com ele, se ele, de fato, teve todo aquele serviço que o hospital está dizendo que teve, e ele atribuiu uma nota àquele atendimento. Então, veja que isso muda a centralidade da administração pública. Você muda para o cidadão a avaliação do setor público, a avaliação do atendimento médico, a avaliação do serviço do SUS. E eu quero dizer, Guilherme, que o SUS é o maior e melhor serviço de assistência médica do mundo, mas, entretanto, ele é o pior administrado do mundo, porque o número para o qual ele indexa os seus serviços e ações é um número de descontrole, é um número que não indexa ao cidadão e que não tem serventia. Eu já estudei isso há 20 anos. E aí eu garanto que nós podemos trocar esse indexador de hoje para amanhã. Eu estou falando muito, mas por quê? O número do SUS são 15 dígitos, o número do CPF são 9 dígitos. Então, perfeitamente, dentro dos sistemas atuais do Ministério da Saúde e de toda a operação do Ministério, você coloca 9 dentro de 15. Entendeu? Dá para você fazer amanhã a erradicação de todos os números do SUS, porque você pega com o mesmo número de dígitos, você vai ficar com uma folga ali enorme de 6 dígitos, de 7 dígitos, para poder fazer no futuro o que quiser. E você pode fazer uma migração imediata. Aliás, migração que foi determinada pelo próprio Ministério da Saúde, pelo Ministro Quiroga, e que lamentavelmente não avançou. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Música 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 Música